O oceano é um dos maiores enigmas do nosso planeta. Ainda sabemos muito pouco sobre ele, especialmente sobre o que se esconde em suas profundezas mais sombrias. Essas descobertas vão revelar o quanto ainda desconhecemos sobre o oceano, que cobre 70% da superfície terrestre. Desde um antigo naufrágio até a fenda oceânica mais profunda do mundo, confira as descobertas impressionantes das profundezas do mar. Um naufrágio de 186 anos. Recentemente, um navio baleeiro que afundou há 186 anos foi finalmente localizado, encerrando um enigma que perdurou por quase dois séculos. O navio em questão, conhecido como Indústria, foi construído em 1815 em Westport, Massachusetts, que era um centro importante da indústria baleeira dos Estados Unidos. Com 19,5 metros de comprimento e dois maestros, o Indústria dedicou-se à caça de baleias caxalotes, navegando por regiões do Atlântico, Caribe e Golfo do México. Em 26 de maio de 1836, uma tempestade devastadora causou o naufrágio do indústria no Golfo do México, quebrando seus maestros e danificando gravemente seu casco. Durante mais de 180 anos, o paradeiro do navio e da sua tripulação permaneceu um mistério, até que em 2011 uma empresa de energia detectou indícios do naufrágio nas profundezas do oceano. Em 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica utilizou veículos submarinos remotamente operados para realizar uma busca minuciosa e descobrir o local exato do naufrágio. A localização foi encontrada a 1.830 metros de profundidade, aproximadamente 113 quilômetros da foz do rio Mississippi. Esse achado não só solucionou o mistério do indústria, mas também ofereceu novos insights sobre as condições das viagens baleeiras do século XIX e o impacto das tempestades nas embarcações da época. Peixe das profundezas Em 2023, a exploração das profundezas marinhas alcançou um marco notável com a descoberta do peixe nadador mais profundo já registrado. Você já imaginou quais tipos de criaturas habitam as regiões mais profundas do oceano, onde a luz solar nunca penetra. A maioria dos seres encontrados até agora nas profundezas é realmente impressionante e um tanto assustadora, mas o peixe encontrado no lugar mais profundo do oceano é surpreendentemente encantador. Pesquisadores da Universidade de Western Austrália e da Universidade de Tecnologia Marinha de Tóquio conseguiram capturar imagens do peixe caracol mais profundo já avistado. Esta descoberta extraordinária aconteceu na fossa de Oga Saara, uma fossa submarina situada ao largo da costa japonesa, a uma profundidade de mais de 8.200 metros, o que equivale a cerca de 8 quilômetros abaixo da superfície oceânica. Para comparar, o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, alcança cerca de 8.848 metros. Esse peixe caracol, uma espécie fascinante adaptada às condições extremas do fundo do oceano, possui um corpo gelatinoso sem bexiga natatória, uma adaptação crucial que o ajuda a suportar a pressão esmagadora das profundezas. Se esses peixes fossem trazidos à superfície, seus órgãos seriam esmagados devido à diferença de pressão. Utilizando câmeras equipadas com iscas especiais, os cientistas conseguiram atrair e filmar essas criaturas em seu habitat natural. Além do peixe caracol, a equipe também registrou outras espécies em profundidades um pouco mais rasas. Embora a exploração em tais profundidades seja desafiadora, novas tecnologias, como veículos submersíveis mais avançados e sensores de alta resolução, estão tornando essas descobertas cada vez mais viáveis. No entanto, ainda levará um tempo considerável até que possamos observar essas criaturas incríveis pessoalmente, uma vez que a pressão extrema onde vivem é capaz de destruir um corpo humano instantaneamente. A fenda oceânica mais profunda do planeta A fenda oceânica mais profunda do mundo está localizada na Baía de Chamal, na costa sudeste da península de Yucatán, no México. Esta formação impressionante é conhecida como a Caverna Azul de Tunjal, que se estende a uma profundidade de 420 metros, tornando-se o ponto mais profundo de sua espécie no planeta. Esta caverna submarina é tão profunda que, até o momento, os cientistas ainda não conseguiram alcançar seu fundo, deixando o seu interior um mistério. O nome Tunjal, que significa Águas Profundas na Língua Maia, reflete a grandiosidade e o mistério deste local subaquático. Recentemente, pesquisadores utilizaram tecnologia de ponta para medir com precisão a profundidade da Caverna Azul. Equipamentos avançados, como dispositivos subaquáticos equipados com sensores e câmeras, foram baixados para coletar dados em tempo real sobre as características da água e para mapear a extensão desta maravilha natural. Os dados revelaram que, a cerca de 400 metros de profundidade, a temperatura e a salinidade da água são semelhantes às encontradas no Mar do Caribe e em lagoas de recifes adjacentes. Isso sugere que a Caverna Azul pode estar conectada ao oceano aberto através de uma rede subterrânea de túneis e cavernas. Além disso, novas pesquisas estão sendo realizadas para entender melhor o ecossistema único dessa fenda, que pode abrigar espécies de organismos adaptados às condições extremas do fundo do oceano. Com o avanço das tecnologias de exploração, como os veículos submersíveis autônomos e sensores de última geração, os cientistas esperam desvendar mais segredos ocultos nas profundezas da Caverna Azul de Tunjal. Esferas metálicas no abismo Em 2015, cientistas a bordo do navio de pesquisa alemão RV Sony fizeram uma descoberta surpreendente enquanto navegavam entre a América do Sul e a África, a várias centenas de milhas a leste de Barbados. Durante a expedição, a rede de malha do navio trouxe à tona esferas sólidas misteriosas, levando a equipe a investigar mais a fundo com uma câmera subaquática. O que encontraram foi uma vasta cama de nódulos de mandanês, situados a profundidades entre 5.000 e 5.500 metros. Esses nódulos variavam em tamanho, desde maiores que bolas de softball até o tamanho de bolas de boliche. Eles são formações geológicas compostas por camadas de hidróxidos de ferro e mandanês ao redor de um núcleo, que pode ser qualquer coisa, desde fósseis até fragmentos de outros nódulos. Apesar de sua aparência estranha, os nódulos de mandanês são bastante comuns no oceano, especialmente no Pacífico. O que torna esses nódulos ainda mais fascinantes é a taxa extremamente lenta de crescimento, cerca de um centímetro a cada milhão de anos. Isso significa que os maiores nódulos podem ter até 10 milhões de anos. Esse achado sugere que a história geológica do fundo do oceano é muito mais complexa e rica do que se pensava anteriormente. Além disso, a descoberta desses nódulos tem implicações importantes para a exploração de recursos minerais no fundo do mar. Os nódulos de mandanês contêm não apenas mandanês, mas também outros minerais valiosos como níquel, cobre e cobalto, que são essenciais para a fabricação de baterias e outras tecnologias modernas. Como resultado, a exploração desses nódulos está atraindo o interesse de várias indústrias, embora ainda haja muitos desafios técnicos e ambientais a serem superados. A pesquisa sobre esses nódulos também está ajudando os cientistas a entender melhor os processos geológicos e biológicos que ocorrem nas profundezas do oceano. Por exemplo, estudos recentes sugerem que os nódulos de mandanês podem abrigar comunidades microbianas únicas que desempenham um papel crucial no ciclo biogeoquímico do oceano. Essas comunidades podem ter implicações importantes para a nossa compreensão da vida em ambientes extremos e para a busca de vida em outros planetas. Barata gigante submarina Se você tem medo de insetos, provavelmente concordará comigo que, apesar de serem criaturas marinhas, os isópodes gigantes parecem saídos de um pesadelo. Encontrados nas águas frias e profundas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, esses crustáceos habitam profundidades que variam de 150 a 2.100 metros, onde a pressão é imensa e as temperaturas são baixas. Eles podem atingir até 50 centímetros de comprimento, tornando-os alguns dos maiores isópodes conhecidos. Ao contrário de muitos animais marinhos, os isópodes gigantes não possuem bexigas natatórias, que colapsariam sob a alta pressão das profundezas do mar. Em vez disso, seus corpos são compostos por uma substância gelatinosa ligeiramente mais densa que a água, permitindo-lhes flutuar logo acima do fundo do oceano. Eles também possuem exoesqueletos duros e olhos grandes e espaçados, com mais de 4 mil facetas, que os ajudam a navegar e sobreviver na escuridão total das profundezas oceânicas. Essas criaturas são necrófagas, alimentando-se de animais marinhos mortos que afundam até o fundo do oceano. Seu cardápio inclui peixes, lulas e até mesmo carcasas de grandes baleias. Estudos recentes mostram que os isópodes gigantes podem sobreviver longos períodos sem comida, até 5 anos em condições extremas, graças ao seu metabolismo extremamente lento. Outra característica fascinante dos isópodes gigantes é a sua reprodução. As fêmeas carregam os ovos em uma bolsa chamada marsupio, semelhante a alguns marsupiais terrestres. Após a eclosão, os jovens isópodes emergem completamente formados, prontos para enfrentar o ambiente hostil das profundezas marinhas. Apesar de sua aparência assustadora, os isópodes gigantes desempenham um papel crucial no ecossistema marinho, ajudando a reciclar matéria orgânica morta e mantendo o equilíbrio ecológico. Embora eu ache essas criaturas incrivelmente interessantes, prefiro que permaneçam nas profundezas, longe das águas rasas, pois sua semelhança com maratas é perturbadora demais para mim. Plutônio raro encontrado no oceano O plutônio-244 é um isótopo extremamente raro na Terra, devido a sua meia-vida de aproximadamente 82 milhões de anos. Isso significa que qualquer plutônio-244 presente durante a formação da Terra já se degradou há muito tempo, e o plutônio-244 que encontramos atualmente deve ter vindo do espaço. Recentemente, cientistas da Austrália, Japão e Europa fizeram uma descoberta intrigante, eles encontraram traços de plutônio-244 na crosta profunda do Oceano Pacífico. Esses traços foram detectados em amostras coletadas a quase 1500 metros de profundidade no oceano, indicando que, há milhões de anos, um evento cósmico, como uma supernova, enviou esse raro isótopo para a Terra. A presença de plutônio-244 em tais profundezas sugere que ele foi depositado no oceano através de partículas interestelares que caíram na Terra, misturando-se aos sedimentos marinhos ao longo do tempo. A equipe de pesquisadores está agora analisando amostras maiores para determinar com mais precisão quando esses isótopos chegaram ao nosso planeta. Além disso, os cientistas estão utilizando técnicas avançadas de datação para mapear a distribuição do plutônio-244 em diferentes camadas da crosta oceânica, o que pode fornecer uma visão detalhada da cronologia de eventos cósmicos que afetaram a Terra. Este estudo é crucial não apenas para entender a história do nosso planeta, mas também para desvendar os processos que governam a formação e evolução de elementos pesados no universo. A pesquisa pode ajudar a esclarecer como os materiais ejetados por supernovas se dispersam e se integram a corpos celestes, contribuindo para a formação de planetas e, eventualmente, para o surgimento da vida. Continuando essa investigação, os cientistas esperam reunir mais dados que possam elucidar a complexa história do sistema solar e os eventos cósmicos que influenciaram seu desenvolvimento. E agora, vamos ao tópico de hoje. Um drone fez uma descoberta arrepiante na água que ninguém deveria ter visto. Para desvendar mais segredos do oceano, dependemos da tecnologia. Com equipamentos mais avançados, como sonares e submersíveis, poderíamos explorar as profundezas abissais. No entanto, parece que algo está investigando os oceanos do mundo antes de nós. Um drone capturou fotos de um objeto desconhecido atravessando o oceano a várias milhas da costa. Parecia ser uma embarcação aquática. O mais estranho é que ele desapareceu na água logo após ser avistado, quase como se soubesse que estava sendo filmado. Alguns sugerem que poderia ser um submarino espião ou submersível. No entanto, outros acreditam que esse objeto estranho não era uma máquina inanimada, mas sim uma criatura marinha das profundezas que curiosamente emergiu mais perto da superfície. Dizem que quando criaturas das profundezas do oceano acabam em águas rasas, é melhor fugir, pois isso pode ser um mau presságio. iPhone que ainda está funcionando após ficar submerso por 33 dias. Esta pode ser uma das descobertas mais surpreendentes deste vídeo. Todos nós ficamos apreensivos quando nossos telefones se molham acidentalmente ou, pior ainda, ficam submersos em água profunda. A menos, é claro, que você possua um dispositivo resistente à água. Se você deixar um iPhone 14 no oceano por dias, acha que ele ainda funcionará quando o recuperar? A maioria de nós diria que não, certo? Bem, essa história prova o contrário. Um homem de Minnesota, chamado Zack, perdeu seu iPhone 14 Pro Max, enquanto fazia caiaque, contrariando o conselho de sua mãe que o alertou sobre os perigos. Quando as ondas viraram seu caiaque, ele teve a certeza de que seu telefone estava perdido para sempre. No entanto, um pouco mais de um mês após o incidente, o doutor Carl Brockens, um cientista pesqueiro aposentado, encontrou o telefone de Zack coberto de areia e começando a se encrustar no fundo do lago. Surpreso com a descoberta, Brockens decidiu tentar uma recuperação. Ele colocou o telefone em um saco com sal e arroz para remover a umidade e, surpreendentemente, conseguiu carregá-lo e ligá-lo. Embora a Apple afirme que o iPhone 14 pode sobreviver até 6 metros de profundidade por 30 minutos, este telefone desafiou todas as expectativas ao suportar mais de um mês submerso em água salgada. Brockens conseguiu desbloquear o telefone graças a um código de acesso simples, uma vantagem inesperada de ter um código óbvio. Além disso, Brockens se empenhou em contatar Zack e devolver o telefone, sem cobrar nada por seus esforços. Este ato de bondade destaca como a tecnologia pode surpreender e como ainda existem pessoas generosas. Esse incidente também levanta questões sobre a durabilidade dos dispositivos modernos e as reais capacidades dos gadgets que usamos diariamente. Isso significa que você deve usar seu iPhone como uma câmera subaquática? De jeito nenhum. Mas, com certeza, isso me deixa mais confiante em ser um pouco menos cauteloso com meu telefone. O oceano ainda guarda muitos mistérios, e histórias como esta apenas aumentam nossa curiosidade sobre o que mais pode estar escondido nas profundezas. Se há um mistério do oceano que você gostaria de desvendar, qual seria? Deixe-me saber nos comentários. E não se esqueça de conferir outras coisas interessantes que estão aparecendo na tela agora. Vejo você no próximo vídeo. E não se esqueça de conferir outras coisas interessantes que estão aparecendo na tela.